Por que explorar cavernas? Ao olhar para uma caverna, é fácil ver o que atrai os exploradores. São mundos misteriosos e ocultos, cheios de beleza e perigos. Mas o que realmente nos move a entrar nesse mundo da escuridão? A exploração de cavernas é uma forma de explorar o desconhecido. É uma oportunidade de ver algo que ninguém viu antes, de descobrir algo realmente novo. É uma experiência que nos faz sentir vivos, nos faz sentir como se estivéssemos fazendo parte de algo muito maior. Quando entramos em uma caverna, é como se estivéssemos entrando em um portal para outro mundo, deixando tudo para trás. É um mundo de escuridão, silêncio e mistério. É um mundo onde as leis da natureza são refinadas, onde as rochas se moldam como a vida. É um mundo onde tudo é possível e a vida prospera muito longe da luz, mostrando que tudo é possível. A exploração de cavernas também é uma forma de desafiar o corpo físico e a mente. Exige força, coragem, determinação e confiança. É uma maneira de testar nossos limites e nos superar. Mas a exploração de cavernas também é uma forma de conexão. É uma maneira de nos conectar com a natureza, com a história dos lugares e com a humanidade. É uma maneira de aprender sobre o mundo ao nosso redor e sobre nós mesmos. Ao explorar cavernas, estamos descobrindo um mundo novo e fascinante. Estamos aprendendo sobre a história da Terra, sobre a vida selvagem e sobre a própria natureza humana. Bem-vindos ao maravilhoso mundo das cavernas. Bem-vindos ao E-Caves Brasil.